Bom dia, galerinha. Parei que hoje é dia de academia. Tava saindo ali, viajulou no café da manhã da Ana Maria. Tem uma pergunta que eu não quero calar pra Loli Pop, que tá aqui no carro. Ô, Loli Pop, por que que todo mundo no teu quarto é tipo assim... É... Vai pro paredão e sai. O que que vocês fizeram lá dentro? Nada. Não, não é possível. Vocês fizeram alguma coisa. A gente só era unido. A gente não votava entre si e isso incomodava as pessoas. Porque o povo do quarto gruja, eles votavam entre si. A gente não votava entre si, a gente votava neles. Só que a gente não combinava voto. A gente calhava de ser da mesma pessoa. Mas eu nunca votei na mesma pessoa que a Gilão votou, que a Bárbara votou. Cada um tinha os seus votos, mas eles pensavam que a gente combinava voto. Só que a gente nunca fez isso. Ah, é por isso? É. Gente, eu pensei que vocês tinham feito, sei lá, alguma brincadeira. A gente não fez nada. Nada. É só porque a gente tava na rede de proteção, que eles inventaram essa palavra. E eles queriam estar, mas como eles não... Não, Bruna, eu tô chocada. Acho que não é só por isso, não, Bruna. Eu sei que não sabe. Não é possível. A Islo foi com quantos porcento agora? 80, eu acho. Caralho. E a minha personagem é muito alta. É muito alta, parece. Por isso que a gente tá super cancelada, que a gente fez uma merda gigantesca. Mas a gente não fez nada. Caralho. Tá muito previsível esse Big Brother. Tá muito previsível. Tem uma pedra onde a gente já sabe quem vai sair. Enfim, a gente já sabe tudo. Mas eu pensei que vocês tivessem feito alguma coisa, porque tipo, todo mundo do seu quarto... É, tipo, o povo vota muito. É, é só porque a gente tava no quarto que calhou e as pessoas odiarem. Que coisa.